Olha isso! Ih, você tá sem cabelo! Gente, cadê? Eu tô sem cabelo! E aí, galerinha? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Lani Blox! E eu estamos aqui para construir um barco e encontrar um tesouro! Isso mesmo! Será que a gente vai conseguir, pessoal? Será? E, mamãe, qual vai ser o tema do barco, né? Adivinha, pessoal! Barco de unicórnio! Isso mesmo, galera! Então? E, gente, então bora construir! E tem vários obstáculos pra ir pra frente, gente! Gente, esse joguinho é muito divertido! Então acompanha aí que a gente vai construir agora o nosso super barco de unicórnio! Então bora lá! Gente, voltamos aqui! E olha como ficou lindo, gente! O nosso unicórnio! Gente, ficou muito lindo! Olha só! Olha só! Pessoal, Vi! Galera, olha só! Eu fiz até aqui uma janelinha, olha só! Pra gente ver vocês, né? E esses quadradinhos, quadradinhos brancos são tipo balões! Então, mamãe... A gente não sabe como é que ativa, mas a gente vai começar a ativar! É clicando, eu acho! Isso aqui é campo de força! Gente, não, é sério! Vi, dá uma olhada como ficou esse unicórnio de frente! E ficou muito lindo, gente! Olha só o chifrinho dele! Ficou perfeito, gente! Ficou muito lindo! O cabelinho dele, a crina, né? Olha só, gente! Gente, só que a gente só tem dois canhão, gente! A gente só tem dois canhões! Então, vamos entrar aqui pela portinha, Vi? Vamos, gente! Olha só! Dá pra abrir a portinha, senão não tinha que entrar, né? Ai, gente! Que unicórnio! Gente, é o barco mais fofo que eu já vi na vida! Sim, eu sentei aqui, mamãe! Tá, a Vi colocou dois... Cadê o meu cinto? Aqui? Tá, então, mamãe... Ah, olha a nossa carinha! Olha só, gente! Tá pronta, mamãe? Tô pronta! Três, dois, um, bora! Ai, meu Deus! Será que a gente vai sobreviver, galera? Tá meio torto, né? Ai, gente! Gente, eu vou até ativar aqui os balões, ó! Deixa ele começar a ter barreiras primeiro! Tá! Obstáculos! Ai, vai lá! Cuidado, cara! Ai, meu Deus! A gente não tem muito, é... Canhão! Canhão! Então, o nosso canhão já foi destruído, já! Os dois? Uhum! Eita! Gente, se vocês acham que o nosso barco unicórnio vai sobreviver, deixem aqui nos comentários! É! Eu acho que eu vou ativar esse campo de força! Ativou? Vou ativar, gente! Vou ativar! Tá! Ativei, ativei! É, gente! Vamos ver, né? Vamos ver se ele ajuda a proteger, gente! É, gente! Olha só! Ai, o nosso unicórnio tá muito lindo! Até agora ele tá intacto, gente! Tá intacto! Olha só, gente! Agora a gente tá... A gente tem dois campos de força e tem um aqui que eu não consigo ativar, Vi! Será que eu ativo? Ativa! Então eu não consigo também! Tem três campos de força que a gente comprou, mas só tá dois ativados! Se fosse aqui na frente eu acho que daria, mas não dá aqui, olha só! E tem também na frente, Vi, como se fosse um... um negócio de fazer lança! Sim! Uma lança! Uma lança! E um um já acabou aqui, gente! Gente, ele acaba! Ele acaba! Ih, agora que tá começando o nosso percurso, galera! Eita, gente! Lá vem as pedras grandes, gente! Olha isso, gente! Olha a nossa carinha aqui! Olha o nosso rostinho! Ai, mas eu quero ver aqui, gente! Ai, e tem essa flecha! Ai, galera! Ai, não, gente! Gente, eu tô com medo! Calma, calma! Eita, acabou! Acabou tudo! Tem um campo de força! Ativa, Vi, ali no cantinho! Não dá, não dá, mamãe! Ai, não acredito! Ah, a gente tem um negócio de speed também, gente! É, mas é meio perigoso! Será que eu ativo os balões? Ah, eu tô tentando ativar aqui, Vi! Nossa, que lindo! Ai, que bonito esse mapa, gente! Olha só! Olha só, que bonito! Cheio de cristais, galera! Que legal, galera! Olha só, Vi! Olha só, gente! Que lindo! Não, mas, gente, deixem uma nota pro nosso unicórnio! Eu vou ficar olhando pro unicórnio, que eu tô apaixonada por ele! Gente! Ó, ele tem um rostinho kawaii! É verdade, gente, eu fiz, olha só! Você fez um rostinho kawaii! Que fofinho, galera! Tinha que ser, né, gente? Olha só, gente, tem uma flecha aqui, qualquer coisa eu ativo... Ai, não! Ai, eu vou ativar essa flecha! Ah, sim! Tá enferrujando! Ela tá enferrujando! Parece escoto! Ai, gente, o nosso unicórnio tá começando a ficar deteriorado! Eu acho que é esgoto, mamãe! Ai, nosso unicórnio é tão fofinho! Ele quebrou a nossa porta! Sério? Aham! A nossa porta tá enfer... Gente, a metade do unicórnio tá enferrujado! Olha isso, gente! Só a parte da frente que tá bonita! Olha isso, galera! Vamos dar um último tchauzinho assim pra frente dele? Olha, gente! Unicórnio, foi bom te conhecer! Será que a gente vai conseguir? Ai, tomara! Agora é um negócio verde? É tinta! Gente! Eu pensei que ia pintar! Pintou um pouco! Tá pintando! Tá pintando! Gente, tá destruída a parte de trás! Olha isso! Olha isso, gente! Olha isso, galera! Gente! Pelo menos ainda tá bonzinho, né? Gente, a parte da frente tá bonitinha ainda! É! Só o chifre que ficou enferrujado! Sim, a gente nem usou o canhão! Gente! Ah, tem um negócio de speed atrás! Ah, mas vamos usar pra um lugar quando tiver realmente... Ai, tem tubarão, gente! Eita, gente! Agora é hora de dizer tchau pra nossa vida! Não! Vamos acreditar! Vamos ter fé! Baby chat... Baby chat... Gente! Vitória! Oi! Tem um buraco no nosso unicórnio, no lugar da porta, viu? É! Ah, eu acho que não foi bom ter feito porta, gente! É, também acho que não! Não foi muito seguro! Agora, ele tá tipo assim... Ele tá seguro, gente, ainda, ó! É, ainda tá mais ou menos! Não tá intacto, mas assim... A gente tá sentadinha ainda! A Vitória, você colocou tipo uma janelinha de vidro! Sim, olha só, gente! Mas o cabelinho do unicórnio tá começando a cair atrás, gente! Ah, vulcão, gente! Que lugar é esse, galera? Gente! É vulcão! Olha esse vulcão, galera! Olha isso, tem erupção ainda! Ai, Vi! Nosso unicórnio tá batendo em tudo que é pedra! Não! E a gente não tem nem canhão pra se defender! O pior é isso! Mamãe! Ah, não! Eu vou entrar de novo! Mamãe, rápido! Galera, eu entrei! Eu entrei, galera! Gente! Ai, meu Deus! Galera, olha isso! Vi, você tá sem cabelo! Gente, cadê? Eu tô sem cabelo! Mamãe! E a gente tá sem cadeira! Vi, a gente tá sem cadeira! Segura! Fica aí na pontinha! Ai, meu Deus! A mesma coisa que tirar meu olho é de mim mesma! Tô com medo de cair, mamãe! Gente! Vi! Oi! Olha aí! Unicórnio tá sem cabelo! Não! Volta, fica aqui! Fica aqui! Se for da minha cabeça! Ai, mamãe! Eu morri! Não! Não, gente! Olha isso! Eu tô... Eu tô... Não! Sobe, sobe! Pula! Dá pra pular! Ai, gente! Ai, não! Olha só como ficou o unicórnio, Vi! Ai, galera! Gente! Nós não conseguimos, mamãe! Cuê, 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 cuê! O unicórnio não deu, gente! Não deu, gente! O unicórnio simplesmente foi pro Beleléu! É, galera! E eu não tô conseguindo atirar no canhão! Eu também, gente! O canhão tá bugado! Gente! Eita! Então não serviu de nada o canhão, gente! Né? Ai, meu Deus! Bugou! E agora? Mas vamos ver se a gente consegue! Porque esse quadrado que a Vitória fez, ele tá bem revestido com muitos blocos! E ele tá muito forte! Tá muito forte! Sério mesmo! Eu botei vários blocos! E, galera! O que foi isso? Ai, meu Deus! Meio que levantou! Será se não vai dar, gente? Pra gente sobreviver de novo? Gente! Eu quero chegar no baú! Eu também quero, galera! Porque no final a gente ganha um tesouro, gente! Ai, gente! Torçam por nós! Deixem nos comentários! Vocês conseguem, meninas! Isso! Ai, gente! A gente tá com o campo de força ligado! Mas não dá pra ativar o canhão, gente! É, gente! Opa! Deu! Não! Isso daí é o... O Speed! O Speed! Ai, eu cliquei sem querer! E agora? Ai, gente! Eu vou ativar o campo de força de novo! Eita! A gente travou! Eita! A gente ficou bugada! Eu ativei o campo de força de novo! Tá! Eu acho que ele protege das pedras! Sim, gente! Eu vou clicar nesses balãozinhos! Ah, tem os balões! Pra ficar pelo menos bonitinho, né? Tá parecendo um bolo de aniversário, Vitória! É verdade! Ai, gente! Mudou aqui, ó! É aquele mapa das pedras preciosos! Eu acho que a gente morreu aqui! Não, não! Foi mais pra frente! Foi? Uhum! Ai, gente! Gente! Olha só que é bem bonito! Vi! Dessa vez você não fez janelinha, né? Não! Porque é pra ficar mais seguro, né, galera? Então eu fiz esse daqui, é... Sem janela! Pensando em ficar mais seguro, né? Não fez nem janela, nem porta! Não! Tá, gente! O unicórnio, a Vitória fez pra ficar bonito! Mas agora eu pensei, e se a gente chegar lá intacto, a gente não vai conseguir sair, né? Porque não tem porta! Ah, mas ele vai se quebrar todo, eu acho! É, gente! Eu acho que vai se quebrar todo! Eu acho meio difícil chegar lá intacto! É verdade! Se chegar lá intacto, a gente não tem como sair do cubo! É! Porque não fizemos porta! Ih, gente! Eu acho que eu vou ativar o campo de força! Ele tem um botão aqui! Eu cliquei em um botão! Eu ia ativar o campo de força quando fosse necessário, né? Mas... Gente, que bonitinho! Olha os balõezinhos, Vi! Ai, que fofo! Não, gente! Tá parecendo o tema de aniversário aqui! É verdade, gente! Bolo e aniversário! Eu, gente! Eu ia apertar o negocinho agora, mas tudo bem, né? Gente! Eu acho que a gente já morreu... Aqui não foi? Da outra vez? Foi! Eu acho que a gente... Não, não! Foi mais pra frente! Foi na tinta que a gente morreu! Ou foi mais pra frente? Foi mais pra frente! Ai, gente! Ai, galera! Será que a gente vai conseguir? Eu não quero morrer! Eu também não! Agora a gente ficou todo vermelho! Tá começando a se destruir, Vi! Eu tô vendo um pouquinho de dentro, olha só! Ah, eu tô vendo o meu cabelo! Eu tô vendo o meu cabelo, gente! Ah, dá pra ver! Olha só! A sua orelhinha de gatinho! Olha só, galera! Não, dá pra ver de cima, Vi! Dá pra ver daqui, ó! De cima! Olha de cima, gente! Eu acho que foi aqui que a gente morreu! O nosso canhão foi embora! É, então eu acho que foi aqui que a gente morreu! Como é que a gente liga o canhão? Não, não tô conseguindo, gente! Ai, meu Deus! Senhor! E agora? Mas é se bem que ele tá destruindo um pouco as pedras, né? Tá? Tá não, tá não! Gente, como que usa esse canhão? Gente, eu acho que a gente deveria ter colocado embaixo, eu acho! Não era pra gente clicar nele e a gente poder se livrar dessas pedras? É, né, gente? Pra gente atirar nas pedras? Galera, olha só! Ah, mas eu acho que a gente está sobrevivendo mais tempo do que com aquele unicórnio anterior a esse! E ele era lindo! Ah, gente, eu acho aquele barco de unicórnio... Nossa, foi aqui que a gente morreu! Nos tubarões? Foi! Certo! Até agora o barquinho tá resistindo, gente! É, gente, tá... Eu acho que não foi aqui que a gente morreu, porque o nosso barco tava meio enferrujado, lembra? Ah, é verdade! Começou a ficar enferrujado, então foi no próximo! Foi mais pra frente, galera! Eita, gente! Eita, eita, eita! Eita, gente! Aqui ainda não é a parte da... Eita, eita, eita! O que, Vi? Aqui ainda não é a parte das pedras grandes, né? Ainda aqui é a parte da... Não, a gente... Foi aqui! A gente chegou até aqui? A gente chegou, e a gente morreu bem aqui, eu lembro de... Sério? Uhum! Engraçado que tem uns baús espalhados... Só que a gente não vai pegar, não! Não quero me arriscar, não! Se a gente arriscar na água, toca na água, morre! Ah, mamãe, olha pra lado! Pro lado? Ai, gente! Olha o nosso bumbumzinho! Gente, nosso barco, eu pensava que tava forte, mas... Né? Gente, a gente vai ter que fazer um barco de ferro! Porque eu não sei não, hein? Só que pelo menos a gente tá sentadinhas, né? É, pessoal, deixem aqui nos comentários qual é o bloco mais forte desse jogo! Nossa! Porque a gente não sabe qual usar! Olha o tamanho das pedras! Não! Morri! Pula, pula! Mamãe, eu morri! Ai, eu tô aqui ainda, Vi! Ai, Vi, você morreu, Vi! Eu morri, gente! Agora vocês não vão estar vendo a câmera da mamãe! Ai, galera, eu tô aqui, ó, firme e forte! Cuidado, mamãe! Só que sem cabelo, careca! A minha cadeira já foi embora! Gente, eu tô careca! Ai, Vi, não vai dar! Calma, mamãe, você consegue! Não tem como! Se o meu barco bater em uma pedra, já era! Eita! Ai, ai, ai! Calma, mamãe, você consegue! Resiste, tá? Resiste! Ai, tá difícil, gente! Eu tô tentando me equilibrar! Ai, mamãe! Ai, galera, olha só a minha situação! Não! Não! Ai, meu Deus! Ai, eu fui lançada! Ai, gente! Ai, gente! Nós quase conseguimos! Sim, pessoal! Ai, mamãe, sabia que você tava bem pertinho do tesouro? Verdade, galera! Eu morri bem pertinho da praia, gente! Mas quem sabe, numa próxima vez, a gente tenta de novo e consegue! Sim! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Mua! Tchau, galerinha! Ninguém imaginava do que Lera capaz com um simples celular Mostrou como se faz com apenas oito anos Voizinha de bebê Sem microfone Sem PC Fez o sonho acontecer Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks!